Fala aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez esse é o meu carro imagiólico, mais um vídeo, mostrando aqui ó, vamos pegar aqui agora na obra aqui, onde que eu fiz a retirada de solo, troca de material, rebaixamento, vamos espalhar o material aqui, uma borra de concreto, eu já pedi um rolo já pra compactar aqui pra gente começar os trabalhos, pra ele poder passar e ver onde que precisa bater ou não, tá, pra gente começar a fazer essa movimentação desse material aqui, espalhar ele aqui, no nível certo, pra gente dar, iniciar os trabalhos aqui pra tentar definir a altura aqui pra cair o concreto, valeu galera? Valeu? Daqui a pouco eu volto aí dando continuação, mostrando pra vocês aí, mais uma parte do vídeo, um abraço hein? Tchau! 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 Tchau, galera! Tchau, galera, olha a continuação ao vídeo aí, eu peguei essa borra de concreto, espalhei aqui o rolo compactor, e depois eu vim só acertando o nível direitinho, tá? Foi espalhado direitinho aqui Lá na frente Vai ser onde que eu vou definir uma rampa Eu joguei duas caçambadas lá E eu vou dar continuação jogando material aqui Jogando umas 4, 5 caçambadas aqui Pra mim acertar Pra definir o nível ali Valeu galera Daqui a pouco eu volto em continuação Mostrando pra vocês aí Em vídeo mais rápido Fazendo esse serviço aqui Daqui a pouco eu volto aí galera Um abraço Fala aí galera Finalizando o vídeo aí Aqui eu joguei um materialzinho aqui Fininho E o rolo compactou Tinha poucas falhas E o material que foi utilizado aqui Foi resto de concreto Aquela borra de concreto Só deu uma forradinha aqui E vai cair Vai cair concreto aqui Ficou na altura certa Mostrar pra vocês aqui também Ali no canto ali eu separei As pedras Que não dava pra quebrar Que veio nesse concreto Daquelas três viagens Daquelas três viagens Que estavam ali Eu separei aqui Aí aqui tinha aquele monte Que vocês viram eu tirando Eu finalizei o serviço aqui Aqui o material já foi todo espalhado Mostrando aqui Foi feito do dia finalizado Um dia de serviço Tá Pra poder fazer isso aqui Tanto do rolo E tanto da reto Tá Mostrando aí Foi feito até a base da rampa Aí qualquer detalhe agora Que se for fazer Vai ser manual Tá galera E aqui com a máquina Aqui já foi E tá pra cair Concreto Mas eles irão preparar aqui Bater uns estaquinhos Entendeu Isso aqui é a entrada da rampa Que vai ser um Um portão aqui Tá O concreto deve vir daqui Lá pra dentro Ou de lá de dentro pra cá Valeu galera Se vocês gostando do vídeo aí Dá aquela moral Dá o likezão Que é muito importante Tá E compartilha com seus grupos De zap Facebook Ou mesmo Instagram Valeu galera Um forte abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli Tamo junto galera